Boa tarde, fiel! Boa tarde! Chegamos! Bora falar de Corinthians? Com certeza, né? E hoje, Libertadores de América, Deportivo Cari e Corinthians, Corinthians e Deportivo Cari aqui na Arena, transmissão ao vivo aqui do nosso canal, conto com vocês. Quatro e meia da tarde, vamos fazer um pré-jogo rápido aí, de uma horinha de pré-jogo, depois voltamos para a transmissão, tá ok? Ao vivo, vem conosco. A imagem pode ser 10p, não tem problema não, mas o áudio é nosso, vem com a gente, vem torcer com a gente aqui, vamos empurrar, vamos incentivar o nosso Corinthians a buscar sua primeira vitória na Libertadores. Pouco importa o resultado dos outros, importante para a gente é o Corinthians. Tá ok? Timão foi relacionado, o Adson não está na relação porque está machucado, eu peço desculpas, não estava brabo, como eu pensei que não tinha levado o Adson. e o Giovanni não foi relacionado por não estar escrito, tá ok? Mas eu acredito que os meninos estarão em campo no final de semana, no sábado, contra o Havaí, ok? O assunto desse vídeo, cara, continuamos a torcida pelo nosso eterno capitão Rincon, mas o assunto desse vídeo, cara, é o Luan. Cara, o Luan, o Luan ainda existe? Existe, gente, está vivo ainda, pelo menos assim, né? É um The Walking Dead, mas está lá. É um zumbi. O que o Luan quer da vida, hein, meu? Na moral, a cada dia eu começo a pegar mais birra do Luan, mais pachorra do Luan, sabe? Não tem como você começar a ver o cara diferente. O cara não se ajuda, o cara não está nem aí para bomba nenhuma, pintou uma situação dele jogar no Bahia, ele não quis, não se animou com a proposta, e deu uma animadinha para o esporte, mas aí o Corinthians não aceitou a proposta do esporte. O Luan tem que entender que o futebol dele hoje não existe, é nulo, ninguém sabe quem é o Luan mais no futebol. Ele é um corpo presente, teoricamente, no Enrico Corintiano, que a gente só sente o quanto ele pesa quando ele recebe, que é R$ 800 mil por mês. R$ 800 mil por mês para não fazer nada. É o jogador que está mais tempo no departamento médico. E os problemas parecidos com os outros que já saíram no departamento médico. Então, chinelinho, está dando migué para não trabalhar? Que eu fico pensando, só que o Luan é um vagabundo, mor. Vagabundo mor. Vagabundo supremo. Realmente, o Luan é o maior golpe da história do futebol brasileiro. Você pensa contra um jogador de nível seleção, você contrata um jogador de nível caixão, né? Porque ela é morto lá no caixão. Gente. Ô, Luan, você ajuda, Luan. Será que você não tem vergonha na cara, Luan? Você não se sente mal? Eu acho que não, né? Todo mundo fazendo meme de você. Parece que você não está nem aí, cara. Você vive em ós. Você não vê a hora de chegar às férias. Pelo jeito, você trabalha muito, não é porque tem férias, né? E... E aí você fica nisso aqui, Luan. Ó. Você é isso hoje, ó. Entendeu? Você é isso hoje. É. Só que eu não vejo você de sorrisinho assim quando você entra em campo. Com vontade, feliz em estar em campo. Cara, se você não quer jogar pelo Corinthians, pode ir embora, cara. Aliás, você já jogou pelo Corinthians? Eu não me lembro. Eu vi poucas partidas que você fez alguma coisa. Mas jogar, levar o time à vitória, ser um jogador decisivo... Meu Deus! Meu Deus! Então, eu gostaria de saber do Luan. Porque, Luan, nisso aqui você é rápido, ó. Ó, Luan. Ó, Luan. Quer ver, ó? Saída pela esquerda. Pela direita, desculpe. Você viu o que eu errou? Saída pela direita. É rápido. Aê! Gostou, né, Luan? Aí você gosta, né, Luan? E quando você está aqui, Luan, ó. Gravou. Luanzinho ali atrás. Agora, agora, para. Calma um pouquinho mais. Olha quem está ali atrás. Ê, Gilzão da Massa, hein? Quer dizer... Quem é, Luan? O que é, Luan? Onde vive? Como nasce? Será que reproduz? O que é, Luan? É um alienígena? Será que levaram o corpo dele embora e deixaram só o corpo aqui, alguns aliens? Luan, você hoje... Me desculpe. Como atleta de futebol, eu mereço respeito nenhum. O ser humano todo merece respeito. Mesmo os McTrief como você. Mas, como atleta de futebol profissional e como jogador do Corinthians, o respeito que nós temos por você já torcida, cara, é menos 10. Talvez você não está nem aí com o que a gente fale. É muito fácil ganhar dinheiro assim, né? Quem não quer um emprego desse? Salário bilionário? Viaja pra tudo quanto é lugar? Né, Luan? Não, é isso aí, Luan. Ganha-se 800 mil por mês? Pra não fazer bomba nenhuma? Em vergonha a torcida? É meme pra tudo quanto é lado? Cara, acorda pra vida. Eu não sei 28 anos. 27, 28 anos, né? Daqui a pouco o contrato com o Corinthians acaba. Não é eterno, não. Então, ninguém vai te contratar mais por esse valor. Você está caminhando pra sua carreira acabar com antes dos 30 anos de idade. E na caminhada que você anda, daqui a 10 anos você está pobre. Pobre, pobre, pobre. Aí é com você, irmão. Acorda pra vida. Seja homem. Você não assinou um contrato pra jogar bola? Então, deixa de ser vagabundo e vai correr. Vai lutar por um espaço pro time. Seja homem. Deixa de ser moleque. O que você faz é uma baita de uma picaretagem com o Corinthians. É coisa de salafrária. É coisa de gente que não vale um centavo. Um vintém se quer. Então, se você realmente for um cara que tem vergonha na cara. Vergonha na cara. Das duas do mundo, você começa a jogar bola e você pede pra ir embora do Corinthians. Vai jogar, não vai quem quer, mas vai embora. Tá dando recado. Bom, Fial. Ninguém tá ameaçando ninguém aqui não, tá? Detalhe. Dado recado, você acorda pra vida. Que eu tenho que... Se bobear, eu tô quase o pai desse cara. Eu tô em 49, eu tô em 28, quer dizer. É, não é nem diferente. Dá pra ser pai dele, cara. É. Então, eu vou te falar o que eu falaria pro meu filho. Tome vergonha na cara. Seja homem. Assumiu. Cumpra. Que o palco dele, Francisco, tá em Chico. É poucas pra você. E não é ameaça, não, hein? Você tá caminhando pro abismo. Só que você não quer acordar. Bom, Corinthians joga hoje Libertadores de América. Vamos falar de coisa importante. Porque, infelizmente, o Luan fica um feijão perdido. O Corinthians precisa da sua primeira vitória. Precisa pontuar no seu grupo. Precisa acordar pra vida da Libertadores. Se é que quer alguma coisa. Né? Corinthians, eu acho que não vai vir com muitas modificações. Principalmente o time do primeiro tempo contra o Botafogo. Eu acho que jogou muito bem. E assim esperamos. Né? Pro bem da nação. Legal? Então, fiel. É isso aí. Se inscreva no canal. Deixa seu like, seu comentário. Diga o que vocês acham. Tá? Qual o seu palpite pra hoje? 4h30 da tarde. 16h30. Pré-jogo. Pré-jogo. Corinthians e Deportivo Cali. Aqui na Arena Corinthians. E a 7h40. Inicia a nossa transmissão. Com informação de escalação. Arbitragem. Aquela resenha. Hoje a gente traz um convidado hoje na resenha. É. Hoje já tem... Aí já se inicia a transmissão ao vivo. De Corinthians e Deportivo Cali. E ao final da partida. Que é o nosso tradicional pós-jogo. Tá ok? Conto muito com vocês. Se inscreva no canal. Bora lá? Sininho de notificações. Todos. Coloca lá. Vai. E claro. Deixa seu like. Vai Corinthians. Valeu. E aí?